Estamos no São João 2015, estamos aqui hoje dia 23, Véspera do São João Estamos com o sanfoneiro e cantor Gilson Neto, da banda Brucelose Boa noite, eu gostaria que você falasse um pouco do trabalho de vocês Boa noite Luiz, a gente esse ano são 20 anos de banda, 20 anos de Brucelose E você vê o pátio lotado Brucelose até hoje foi a única banda de forró que tocou 20 vezes seguidas no São João de Caruaru Desde que a Brucelose foi montada, nunca farrapou o São João de Caruaru Brucelose foi a única banda de forró que Dominguinhos gravou com ela Até hoje foi a Brucelose, Zé Ramalho, a Melinha Então a gente já tem um bocado de parcerias muito boas na história E a gente sempre manteve o mesmo ritmo, nunca trilhamos outros caminhos Sempre foi forró romântica e de vaquejada E forró das antigas também, né? É, é forró das antigas que você vê, mas a música é moderna Até hoje você vê a turma jovem, todo gritando, cantando as músicas da gente Que foram gravadas há 20 anos atrás Quanto tempo você tem de safona? De safona eu tenho uns... uns 30 anos, 25 anos e tal Foi pouco tempo, né não? Foi pouco tempo ele toca safona Agora eu vou fazer uma pergunta Você já chegou a errar a letra de alguma música você tocando assim no palco? Rapaz, hoje mesmo eu errei, tinha um caba dançando aí embaixo Eu nunca aguentei não, rindo que só a peste Aí eu tinha um caba, você viu o cara pulando que só a bexiga na frente Dando cambalhota, telequete, a peste Aí pronto A gente às vezes erra, e às vezes é normal Eu mesmo não posso ver uma roda gigante quando eu estou cantando Que se eu olhar para ela, eu erra a letra Eu não consigo mais cantar Mas isso faz parte do ofício, né? Ninguém é perfeito, né? Então, Gilson, eu quero parabenizar vocês pelo show É... e sucesso cada vez mais E... que a Bucelose hoje deu show aqui em Macaparana Eu acho que é o segundo ano, né? Que vocês estão por aqui Já é o segundo ano que a gente vem para Macaparana E sempre que já sabe, eu lotar da praça aí O pessoal gostando, dançando, até mais horas Então parabéns, Gil, tudo de bom E mais sucesso para vocês Tá bom, Luiz, muito obrigado pela força que você nos dá Com o trabalho de vocês aqui A gente acompanha você há 18 anos já como radialista Nosso colega de profissão também Com certeza Também sou radialista Então tamo junto nisso aí E vamos que vamos